Vamos aguardar o resultado da votação, que já está demorada, já tem aí uns 3, 4 minutos que foi encerrada a votação. E há a informação que há deputados para votar. Então estamos ainda nessa expectativa, eu pergunto se o Boixá está acompanhando comigo. O Valtelo, todos esses presentes aí somam muito mais do que 65 pessoas, quem são afinal outras pessoas, outras bancadas podem entrar no plenário da comissão? Rapaz, virou uma confusão tão grande, Boixá, que tem todo mundo aqui, entendeu? Esse é um tema que interessa a todos, senadores, deputados que não fazem parte da comissão, e também vieram para cá assessores parlamentares e as pessoas gritam aqui porque nem está difícil ver até o painel. Eu, por exemplo, estou aqui tentando subir uma cadeira aqui para ver se enxergo. E estamos aqui nessa expectativa, Boixá, mais algum tempo e com esse eletro. A qualquer momento, portanto, o Botano Oliveira, que continua conosco ao vivo, no Brasil, é direto do plenário, onde está sendo realizado, já foi realizada a votação eletrônica. Não há ainda justificativa conhecida para essa demora na divulgação do resultado, já que as votações eletrônicas são instantâneas. O número 65 que vocês veem aí em amarelo é o número total de votos, não é isso, Valterno? É, o que nós temos lá em cima é um colo, 65. Não sei se você está vendo a mesma imagem que eu, mas tem ali, 65, olha lá. Agora vamos ver o resultado, vamos ver se aparece. 38, sim, 27, não. Muito bem, Boixá, 38 votos pela aprovação do relatório e 27, 27, tá certo. A 27, Boixá, conforme a gente havia anunciado. Então nós tivemos, então, terminada agora a apuração dos votos. 38 votos favoráveis ao relatório do deputado Rosso, 27 ao contrário, é uma derrota para o governo. Esse relatório vai ser vindo amanhã, na sessão da Câmara dos Deputados, na quarta-feira, publicado no Diário Oficial. Na sexta-feira começa a votação do impeachment da presidente Dilma. A reportagem completa sobre esse dia também, você vai ver nas nossas edições do Jornal da Noite e também na Band News, Boixá.